Salve, salve, rapaziada, beleza? Alex, Dex na área. E aí, mano, como é que vocês estão? Então, mano, esses dias eu tô meio parado aí do canal, mandei um vídeo aí explicando, certo? Tenho meus motivos, mas de boa, a gente não desiste e tô aqui pra trocar uma ideia rápida com vocês. Deixa eu só desligar esse negócio aqui, peraí. Trocar uma ideia rápida aqui, cara. Tô fazendo algumas modificações na ninja, cara. Não é bem assim uma modificação radical? É... É algumas coisinhas que eu vou fazer na moto que ela vai andar mais, certo? Entre elas eu vou colocar um filtro de ar esportivo marca KIN. Muita gente aí conhece essa marca, porque é famosa, né, galera? Então, é... E tem outras... Deixa eu ver... Uma... Duas... Uma, duas... Outras duas modificações que eu vou fazer na moto, que vai ajudar ela a andar um pouco mais do que a original, certo? E eu queria deixar aí pra vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai ser. Então, o que vai ser que vai deixar a moto um pouquinho mais potente, galera? Lembrando que a minha moto, a ninja, ela tem escape esportivo e velas de iridium. Tem três coisas que eu quero fazer, mas por enquanto eu vou fazer só mais duas. Vamos ver quem que vai acertar aí. Trocando essa ideia rápida com vocês, beleza? Então era isso que eu tinha pra falar, galera. Bem rapidão aí. Logo a gente tá de volta normalizando todos os motovlog no canal. Os vlogs, motovlog, coisas diárias, certo? Muito obrigado a todo mundo. Deixa aí, o que que vai ser que ela vai receber? É, ela tá, vai ficar mais nervosa ainda, irmão. É, tem umas coisinhas que eu queria manter em segredo aí pra ninguém saber, mas vamos ver. No decorrer do tempo aí a gente decide se revela ou não. Tamo junto, galera. É nóis. No. Hã? Pega a visão. Pega a visão. Hã? Hã? É nóis. Valeu, fui. Tchau, tchau.